Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. É o seguinte, eu já tinha alguns dias que eu não gravava nenhum vídeo, então para não perder o costume, resolvi agora de manhã gravar esse vídeo aqui, vaptvups, aqueles vídeos rápidos, tipo tiktok, que é para não tomar o tempo de ninguém, porque as pessoas precisam trabalhar, quem não trabalha sou eu, porque eu já pendurei a chuteira faz tempo. Então é o seguinte, o papo aqui de hoje é o seguinte, papo reto, ontem, segunda-feira, é, nós fizemos aqui a nossa tradicional live de segunda-feira, e eu, entre vários assuntos, me surgiu na hora, falar sobre aquilo que ninguém fala, nesses canais de pilantras, nesses youtubers vendidos, não interessa para eles falar disso. Então eu resolvi tocar num assunto, que é o, vai ser o tema, aliás, da próxima live de quinta-feira, o nepotismo que está ocorrendo na gestão do seu Pedrinho Globeleza, o famoso calcinha preta da colina, o famoso palmandado, o famoso fantoche da colina, que estes canais aí, na sua grande maioria, passam pano 24 horas por dia. A pergunta que eu fiz lá é o seguinte, a mamata acabou, aí agora eu vou fazer igual a gente, vou botar um ponto de interrogação desse tamanhinho, a mamata acabou? Claro que não, o que mudou, além dessa retirada estratégica da 77 do Vasco, do comando da SAF do Vasco? E ninguém sabe o que está acontecendo, o que o senhor Pedrinho está negociando escondido, porque transparência é zero. Ninguém sabe o que ele está fazendo, alguma trapaça que ele está fazendo, que a gente talvez vai descobrir que a coisa é pior do que fizeram antes dele. A gente vai saber, porque a gente não sabe nada, a gente não sabe nada, não pode comentar. Cadê a transparência que ele prometeu? Não tem transparência porra nenhuma. Então o que eu quero me referir é o seguinte, eu lá comentei sobre isso e cobrei, porra, me estranha muito nenhum canal desses comentar sobre isso e citei os fatos da contratação do Felipe, pelo seu Pedrinho, pelo amigo Pedrinho, o Felipe como coordenador técnico, isso é uma verdadeira piada, a verdade é piada, já falei várias vezes, todos reconhecem o grande jogador de futebol que ele foi agora, como técnico, como coordenador técnico, foi um verdadeiro fracasso, um desastre, um fiasco, quando ele treinou lá o Bagu, o Tigres, o Volta Redondo, e essas coisas todas. E ele como é amigo, como é amigo, o seu Pedrinho, que é uma ação, uma ação entre amigos, o convidou para vir, esse é o coordenador técnico do Vasco, o mesmo cargo que o Abel Braga ocupava na SAF. E o que o Abel Braga fazia? Nada. Será que o Felipe conhece mais de futebol do que o Abel Braga? O Abel Braga, pelo menos, como técnico, foi multicampeão. E o Felipe ganhou o quê? Lá no Tigres, no Volta Redonda, no Bangu. Trouxe o Felipe. Aí o Felipe agora, trouxe o filho dele, que jogava futebol lá no Flamengo, por cinco anos, não conseguiu se revelar, se fosse bom o Flamengo não ia liberar ele. Foi para o Bangu, nada. E agora eu trouxe para o Vasco, já quase estourando a idade de sub-20, vai jogar no Vasco, trazido pelo Felipe. E ninguém comenta isso, acha normal. Agora resolveu trazer o ex-auxiliar técnico dele lá no Bangu. Deve ser bom pra caralho, deve ter ganho muitos títulos. Trouxe para o Vasco também. E, entre outras coisas, lá o vice-presidente jurídico botou lá a sócia dele lá na SAF para ser remunerada. Tudo isso acontece e o pessoal faz vista grossa. Aí o que é que acontece? O seu jabazeiro, aquele cínico, aquele pilantra do Cerrado, ele deve ter visto a minha live. Deve ter visto. Ou alguém falou pra ele, porque ele gravou um vídeo logo a seguir, a minha live, tá lá, vai lá ver lá no canal dele. Ele gravou um vídeo dizendo exatamente as mesmas coisas que eu falei, mas exatamente igual do Felipe, do filho, do advogado, do cara, exatamente igual. Porque eu falei lá, cadê os caras? Citei o nome dele. Falei, quero ver se o jabazeiro vai cobrar do Pedrinho. Como ele vem, ultimamente, puxando o saco do Pedrinho, babando o ovo, que é pra adquirir mais inscritos, ele resolveu fazer isso pra dar uma de independente. Não, se tiver que criticar, eu critico. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui eu sou vasco. Coisa que ele não é. Nunca foi vasco porra nenhuma. O negócio dele é emitir, é pegar notícia do Net Vasco, do Vasco News, do Tampa de Privada, Mina, Oscar e botar lá no canal dele. Esse é o trabalho dele, é esse. Agora, ontem, ele resolveu dar uma de não. Pera aí, eu tenho que tocar no assunto, porque senão vão dizer que eu sou passador de pano. Mas falou exatamente o que eu falei aqui. O Felipe trouxe o filho dele, trouxe o preparador físico do Bangu, falou do advogado, exatamente o que eu falei depois que eu cobrei aqui na live de ontem. Então, esse sujeito tem alguma credibilidade? Ele botou lá, pra daqui a um mês, vai dizer, não, eu falei lá, eu cobrei. Eu não cobrei, não. Eu sou tosse pelo futebol, mas também não passo pano. Aí ele vai dizer, porque na próxima, na próximos vídeos dele, na live, caralho, ele já não vai tocar mais no assunto. Já não vai tocar, por quê? Porque está sujeito, ele, o jabazeiro, pilantra do cerrado, começar a criticar o Pedrinho e perder alguns inscritos. Essa é a grande parada. Então, ele tem que agradar, ele tem que agradar, tem que puxar o saco, entendeu? Por causa dos inscritos. Só isso. Porque os inscritos, eles acham que o Pedrinho é o que a gente via postando. Pedrinho, melhor presidente, melhor presidente da história. Pedrinho, salvador da pátria. Pedrinho veio pra salvar o Vasco. Veio porra nenhuma. Ninguém sabe o que ele tá fazendo por trás das cortinas. A gente não sabe de porra nenhuma. Não sabe de preço de jogador. Não sabe porra. Ele levou a folha de pagamento das 77, que era 17 milhões. Passou pra 21 milhões. E ninguém cobra dele, porra. Ninguém cobra. Por quê? Porque o Vasco está nas quartas da Copa do Brasil. Que o Vasco, na cabeça desses imbecis, tem uma remota possibilidade de ir para Libertadores do ano que vem. Sul-Americano eu nem conto. É capaz mesmo de ir mesmo. Grande merda ir pra Sul-Americano. Mas é isso aí. Eu quis gravar esse vídeo só pra mostrar quem é esse cínico desse Jabazeiro do Cerrado. Ele malandramente falou, não, peraí, eu tenho que tocar no assunto. Cara, o Chicão falou lá, tá certo. Vou falar disso aí, senão daqui a pouco vou me chamar de passador de pano. E ele tem um pavor de ser chamado de passador de pano. E é passador de pano, sempre foi passador de pano, sempre foi passador de pano pra Levin, pra 777, ele dizia 777, não, se estiver ganhando tudo bem, não vou criticar. Por enquanto eu não vou criticar. Tudo que o Careca Vascaíno falou há um ano atrás, um ano e meio atrás, há dois anos atrás, esse e outros nunca tocaram no assunto do que estava acontecendo lá no exterior com aquela empresa 777. E agora, com essa tarde aí, é o CAP. Alguém já sabe o que está acontecendo? Alguém sabe o que está acontecendo? Vai lá no canal do Careca Vascaíno, vai lá ver. Inclusive o Silvio, que corou a tradição vascaíno, botou o excelente vídeo do Careca, ontem no TikTok. O Silvio tem TikTok, eu não tenho esse troço. Sabe quantas visualizações teve? 20. Porque a Vasco-Mongol não se interessa por isso, não quer saber de é o CAP, não quer saber de porra nenhuma o que está acontecendo. E o Pedrinho está negociando com o Alcap, que é a mesma 777. Quer dizer, uma grande pilantragem, um grande teatro, uma grande farsa. O Vasco não mudou em nada. E o Vasco, eu sempre falei e vou repetir, o pior está por vir. Sempre o pior está por vir. Deixa eu passar aí, final do ano, setembro, outubro e novembro. Vocês vão ver o que vai acontecer com o Vasco. Meus amigos, bom dia para todos. Forte abraço. Os cães ladram e a caravela passa sempre, apesar dos mesares. Até o próximo vídeo.